Olá pessoal, hoje vou ensinar-vos como fazer... Esqueci a minha outra vez. Faço isto também. Faço isto também. Bem pessoal, agora vou ensinar-vos como fazer uma estranhinha como esta. Na verdade se transforma num disco como este. Desta maneira. E a madrugadura é muito fixe mesmo. Porque ao contrário de outras estrelas ninjas como estas, vocês conseguem levar várias na mesma mola. À volta de 10. E na hora de atirar é só montá-las. Está pronto a atirar. E para vocês fazerem estas estrelas ninjas vão precisar de 8 papelinhos como estes. Quadrados. Nem interessa a medida. Mas estes têm 10x10. E pronto. Caso vocês não tenham deste, normalmente venham já a vender assim. Podem cortar. Pronto. Medir com uma régua 10x10cm e cortar uma tesoura. Pronto. Como foi o meu caso. E ou seja, vão precisar de 2 folhas de papel A4 com tesoura. Pronto. Feito isso. Vão precisar de fazer 8 módulos iguais. Dobrando a folha ao meio. Vou pegar bem. Abrir. E aqui dois termos já tem. Os módulos são muito simples de fazer. Não demoram assim tanto tempo. E pronto. Fica aqui como uma espécie de casinha. Agora fechamos. E do lado da selada, aqui, agarramos nesta ponta e pomos em cima desta aqui. Depois, vincamos bem, é importante vincar bem aqui. E agora, já ao contrário, vincar para o outro lado. E pronto, tudo vincado. Abrimos a figura. Fazemos pressão aqui no meio. E já está feito. Modo. Agora vocês têm que fazer mais oito. É importante que vocês façam modos quatro de cada cor. Ou seja, quatro de uma cor e quatro de outra. Porque facilita bastante na hora de dar de figura. Normalmente, para fechar e abrir, usamos a mesma cor em lados opostos. Pronto, podem ver? Lados opostos. Lados opostos. É mais fácil, assim. Pronto, outro formato. Com quatro pontos, assim. E pronto, agora. Eu já tenho aqui oito módulos feitos. Quatro brancos. E quatro verdes. E vou começar a interlaçá-los. Pronto, há uma zona onde cada módulo quer assim. Pronto, é a única que dá para abrir, assim. E vou colocar outro módulo. Aqui nesta zona, de maneira a tocar mesmo aqui. Ficar mesmo pressionado contra essa parte. Agora, é importante que fique sempre tudo bem pressionado, pois no final vai dar problema se não ficar. E agora, vejam que sobra aqui dois bocadinhos. Este bocadinho, para dentro. E o mesmo para este lado. E agora, fazer pressão. E pronto, já está. Agora, é fazer o mesmo para os outros. Pronto, eu vou fazer aqui mais um. Depois, os outros, vocês conseguem fazer. Fazer pressão. Ficar tudo bem pressionado aqui. Estas pontinhas para dentro. E agora, para este lado. Pronto, agora eu tenho que fazer com os outros. Então, daqui a um bocadinho mostro como acabar aqui a figura. Bem, agora parece que, ao pôrmos esta já está acabada. Mas não. Ainda falta pôr uma verde. Pronto. Vou fazer o mesmo para esta aqui, para a penúltima. Ups, olha que tu vais. E pronto, agora vou colocar a última. Ou seja, o último módulo. Vamos colocar da mesma maneira. De um bocado estranhoso. E pronto. Esta parte da abertura, vou colocar aqui. Podem ver aqui nesta parte. Vou ir baixando devagarinho. De maneira que pronto. Fico com a ponta de cada lado. E tenho que emprestar aqui nesta peça. Da frente. De igual modo como as outras. Estando a tela já encostada. Fazer o mesmo com estas pontinhas aqui. Este lado. E deste lado mesmo. E pronto. Agora só faltam aqui estas duas aqui. Olha só. Tem que ficar tudo bem encostado. É importante. Ela agora não fica assim, muito perfeitinha. Porque pronto. Algumas estão mais para fora, outras mais para dentro. Agora é só ajustar. Bem pessoal. Espero que tenha conseguido fazer esta linija. No início, na verdade, não é muito fácil mudar de figura. O papel faz muito atrito no início. Mas com o tempo que você vai mudando de figura, o papel vai se desgastando. E torna-se mais fácil mudar de figura. E pronto. Espero que tenham gostado. E pronto. Até ao próximo vídeo pessoal.